Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série Marcos Indica, uma série de vídeos onde eu dou dicas e indicações de materiais para educadores musicais ou educadores de outras áreas que se interessam por música também. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o CD, sobre o DVD, aliás, Tumpá do Barbatux. Tem o CD também, mas eu não vou falar sobre ele nesse vídeo aqui, talvez eu faça um outro vídeo mais pra frente. Mas hoje eu queria falar sobre o DVD, esse é um DVD bem legal, do Barbatux, né? Se você não conhece o Barbatux, você precisa conhecer. E esse é um DVD que é uma gravação que eles fizeram em 2014 de um show que eles já estavam fazendo há algum tempo, né? Já tinha o CD também. E é bem legal assim porque eles fizeram, eles colocaram lá 15 Barbatux no palco. Porque o show é feito só pra 8 pessoas, e aí nesse DVD eles colocaram 15 músicos, né? Não em todos os momentos, mas enfim, é uma das coisas diferentes do DVD pro show mais comum aí pra quem já viu. O DVD tem basicamente algumas músicas populares aí que foram rearranjadas pelo grupo, né? Com arranjos bem originais, bem diferentes, e também composições do próprio grupo. Além disso, tem um making of, bem legal aí, recomendo principalmente pra músicos, né? Pra ver um pouco de como é essa montagem de espetáculo e tal. Como é que foi essa adaptação pra mais músicos. Tem o pessoal da iluminação também que fala um pouco do som, do cenário também, enfim. Tem umas informações legais assim, principalmente pra quem pensa em montagem de espetáculo e tal. Dá pra saber um pouquinho ali de como é que foi esse processo deles. Tem também os jogos musicais, tem 4 faixas ali, né? Que são brincadeiras aí pra fazer com as crianças mesmo. E tem o clipe do Samba Lelê, certo? Do show, assim, que eu queria destacar, né? Que eu acho muito legal é que o show é muito, muito interativo. Quando a gente fala assim, ah não, a plateia participa bastante. Não é que a plateia canta algumas músicas, não. A plateia realmente chega a tocar, assim. Tanto que tem uma faixa, a faixa 8, chama a plateia. Que é só de interação mesmo com a plateia, né? Então é muito legal, assim, a participação super ativa, né? Das pessoas aí que estão participando, né? Principalmente das crianças também, dos adultos também. Mas as crianças participam bastante, né? Estão o tempo todo ali, não só rindo e cantando, né? Mas batendo palmas mesmo, né? Isso é uma coisa bem legal do Barbatux. Assim, como eles usam o corpo, né? Eles acabam se aproximando bastante do público. E dando a possibilidade do público também fazer música, né? Durante o show. Então acho que é uma coisa bem legal. Que eu queria ressaltar desse DVD, assim. Que eu acho, enfim, que é uma coisa diferente. Ah, e assim, como ele... Ele é super convidativo, né? Então, mesmo que você esteja assistindo aí, sei lá, em casa com sua família. Enfim, ele é tão convidativo que não é difícil que, sei lá, seu filho ou sua filha, enfim. Queiram fazer junto, né? Com o DVD. E isso em sala de aula também, né? Então ele não é um DVD muito passivo, assim, né? Pra assistir só. Ele chama muito pra essa interação, né? Pra essa participação. Certo? É isso, então. Esse é o DVD Tumpado Barbatux. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link de onde você pode encontrar esse DVD pra comprar. E se você conhece esse DVD também, se você já trabalhou com ele, enfim, se você gosta dele, coloca nos comentários aqui o que você acha aí, que faixa que você prefere. Ou se você já trabalhou em sala de aula, como você trabalhou com ele. Acho que vai ser bem legal pra contribuir com as outras pessoas que estão assistindo também esse vídeo aqui, tá bom? É isso, então. Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou. E se inscrever no canal pra não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com. Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail pra receber os materiais, tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook, na descrição desse vídeo aqui, deve ter um link lá pra minha página. Você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook, tá certo? É isso, então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.